o especial de 3k oi pessoal hoje tô muito feliz na verdade não hoje especificamente né porque já faz um tempo que eu cheguei nos 3k mas hoje é só que eu consegui fazer o especial e sério eu tô muito feliz eu só tenho a agradecer a vocês né já que sem vocês eu nunca direi chegar nos 3k e bom esse especial vai ser bem curtinho porque nele eu só vou explicar a nova era do canal que vai aparecer para vocês que eu tô copiando um youtuber sim vai aparecer mas eu vou mostrar em 3 2 1 tcharam esse vai ser o novo formato de vídeos do canal e o número que eu falei que apareceu que eu tô copiando eu tô em torágio só que na verdade a minha ideia não era copiar o torágio mas sim entrar para o mundo do torágio no caso o torágio verso e a partir de agora os shorts do canal vão ser assim nesse estilo e basicamente é isso bye bye pessoal